Oi meninas e meninos e vamos para mais um vídeo, eu tô com o cabelo preso porque está muito calor e o batom que eu estou usando é o brilhante da Zanf, tá? Aquele cintilante metálico 12 horas maravilhoso amo batom metálico e vamos lá, vou mostrar para vocês os meus batons do momento que são os batons que eu estou apaixonada, que eu estou mais usando, são poucos, são aqueles que tipo eu tenho mil batons, mas são aqueles que a gente sempre tira para usar porque parece que, nossa, ele é é o batom coringa que a gente usa, sabe que vai dar certo com tudo e acaba que a gente vai deixando os outros batons de lado, mas vamos lá, primeiro são os batons que eu comprei recentemente, que são os da Max Love 24 horas, dessa linha, nossa, acho que tá borrado aqui, não, tá não, dessa linha mais nudizinha, que são esses aqui, ó esses aqui eu comprei na 25, eu paguei 5 reais, mas eles custam de 10 a 16 a 18 por aí e eles são muito bons, gente, são muito bons eu comprei 4 cores, eu paguei 5 reais porque eu acredito que eles estavam fora da caixinha, eles vendendo a caixinha tava fora da caixinha, daí eles botaram mais em conta, mas ó, peguei as 4 cores que tinha disponível ambas são maravilhosas, esses batons são muito bons, muito bons, eu vou passar aqui para vocês verem a cor essa aqui é a que eu mais uso, que é a cor 8, mas só são cor coringas, assim, são cores que dá com qualquer maquiagem com qualquer, é, são batons que dá com qualquer, com qualquer maquiagem, são tipo, qualquer look, eles dão super certo ó, peraí, tô passando aqui, mas são tipo as cores que eu sou mais viciada mesmo e esse aqui até parece com o da, o, aquele, ai esqueci, o da MAC então ó, é a cor 8, 9, 7 e 11, aqui ó, cor 8, 9, 7 e 11 eles tem o cheiro de uva, característico dos batons da Max Love, mas são completamente diferentes daqueles batons que de antigamente, que era tipo, não secava, eles secam e duram horrores, ficam muito pigmentados, ó são maravilhosos, eu tô, vou fazer até, vou ver se eu faço uma resenha deles, só tô esperando minha fita assarar melhor mas eles são muito bons, eles cobrem, não falham, ficam confortáveis, são maravilhosos, maravilhosos, tá então, tô viciada nesses batons, são os meus batons do momento aí tem mais um do momento, que é esse aqui, da Tracta, que é o da Mulher Maravilha esse aqui é o Prince, também estou viciada, ele também é um nude, eu tô na onda dos nudes eu gostava muito dos vermelhos, agora eu tô na onda dos nudes, olha, esse aqui da Tracta também fica super fininho, fica maravilhoso, eu comprei esses aqui na, no Space, que é uma loja que vende cosméticos da Farmácia Guatemi, e eu paguei baratinho, eu paguei, acho que foi 11 reais, acho que foi 11 reais esses batons aqui, e daí ele é essa cor, maravilhosa também seca, fica lindo, 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 e por último são os meus queridinhos, que são os Sleep Balms, né, que é o que eu sou viciada, os batons, vou botar como batom do momento que eu uso como batom mesmo, é esse aqui, da Ruby Kisses, ó, vou botar aqui, ele tem rosa mosqueta, manteiga de cacau e vitamina E, é, extrato de rosa mosqueta, gente, ele é muito bom, ele dá uma corzinha como se fosse lip tint, fica lindo, maravilhoso, isso aqui eu uso no dia a dia mesmo, tá, ele já tá meio que, ó, ele tem esse aqui, ele já tá meio que acabando, né, vai demorar um pouquinho ainda, mas eu uso bastante pra hidratar os lábios, e foi baratinho, 7 reais, tá, tem esse e tem o verde, o verde eu não comprei ainda, e tem esse hidratante que eu uso bastante também, que é o da Lip Ice, esse aqui é o de baunilha, ele, é de baunilha, mas ele fica refrescante, sabe, e ele abre assim, ó, ele é muito prático, você põe, parece um cubinho de gelo, sabe, então ele é muito maravilhoso, e também uso, hidrata muito os lábios, mas ele deixa uma camada bem fininha, sabe, de hidratação, então uso muito no dia a dia. E é isso, gente, esses são os meus batons do momento, os que eu mais tô usando, ó, sempre nessa gaminha de cores, esse aqui parece muito com aquele, ai, caceta, esqueci o nome, da MAC, sabe, aquele famosinho que eu tenho ele, mas eu esqueci o nome, Flat Out of Fabulous, parece com o Flat, e ele fica muito confortável. E é isso, gente, é isso, esses são os meus batons do momento, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo vídeo. Tchau!